Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e o vídeo de hoje tem um conteúdo diferente. Digamos que o que a gente vai apresentar hoje aqui é algo que nos leva a uma auto-reflexão. Reflexão essa que de repente até inclui todos vocês que acompanham aqui o canal Mesa Girante. Justamente porque é algo relativo ao próprio conteúdo do canal. E nada é mais interessante para a auto-reflexão do que a crítica. Essa crítica aconteceu em razão do nosso último vídeo no qual nós fizemos aqui aquele debate em torno do conceito de fluido. No qual nós apontamos o equívoco de entendimento do Haroldo Dutra. Então o inscrito aqui do canal compartilhou aquele vídeo no fórum do Reddit. E o Christian ao ter compartilhado esse conteúdo viu lá um comentário ao qual ele me chamou a atenção. E é esse comentário que eu quero trazer aqui para vocês. Ah Rafael, poxa, vai trazer o comentário de um crítico do canal? Qual é a necessidade disso? E o que é que a gente tem a ver com isso? Como eu falei na abertura, de repente essa crítica nos traz uma reflexão que inclui todos vocês que acompanham aqui o canal Mesa Girante. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aqui o Christian, há dois dias atrás, colocou o vídeo fluido, segundo o Haroldo Dutra, ou o conceito em Kardec, estudo sobre o Velho Testamento, livro Gênesis. Aí esse usuário Assis escreveu o seguinte. Vamos lá, veio a crítica do Assis. Deixa eu colocar aqui o ponteiro para melhorar o acompanhamento do texto. Pronto, ponteiro colocado, vamos lá. Essa crítica é fora de contexto. É uma crítica mesquinha e injusta. Mesquinha e injusta. O Haroldo fez uma série de estudo incrível do livro Gênesis. Nós comentamos lá no vídeo, nós obviamente fazemos questão de divulgar o conteúdo original. Então, o Haroldo fez uma série de estudo incrível do livro Gênesis do Antigo Testamento. Ele está explicando o início de Gênesis, quando fala das águas. O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, Gênesis e tal, e disse a Deus, haja afirmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. É óbvio que o povo hebreu de antigamente não tinha o conceito de fluido cósmico universal, tal qual na época de Kardec. E a palavra mais próxima que Moisés conseguia encontrar para transmitir a ideia de fluido foi água. É uma metáfora. Aqui, o Assis está entrando no mérito do conteúdo do vídeo, só que ele não entendeu, ele não entendeu nem a fala do Haroldo e nem a minha crítica, porque quando a crítica é feita, é justamente porque o Haroldo não sabia, ele demonstra não saber o conceito de fluido existente no século XIX. E por não conhecer aquela definição, ele diz que lá no século XIX, os Espíritos se valeram de uma metáfora, os Espíritos, não tem nada a ver com Moisés. O Haroldo disse que os Espíritos se valeram de uma metáfora. Nós vamos falar de algo que vocês não conhecem, e para vocês entenderem, nós vamos dizer que é o fluido, porque isso que vocês não conhecem tem um comportamento que se assemelha ao da água, aos dos líquidos. Foi essa a ideia que o Haroldo passou, que obviamente é equivocada, porque o entendimento de fluido já existia, e o fluido, por definição, é um termo utilizado para definir aquilo ao qual não se conhece a natureza. Então, não fazia sentido algum os Espíritos colocarem isso como metáfora. Fazia sentido se não houvesse o conceito que era utilizado. Então, não havendo aquele conceito, por falta de um conceito que pudesse definir aquilo que os Espíritos queriam dizer, de repente aí poderia ser que, numa tentativa de fazer com que a gente entendesse, os Espíritos, então, se valeriam de uma metáfora, de uma analogia para nos explicar, como eles costumam fazer em muitos outros casos. Se o conceito já não existisse, fosse do uso das pessoas para aquilo que eles entendiam e pensavam do universo, a partir dos estudos do magnetismo, se não houvesse esse conceito, então, a lógica do uso de uma analogia para se referir aos fluidos como sendo algo que tem um comportamento que se assemelha ao dos líquidos, ao da água, então, nesse caso, faria sentido. Não faz sentido exatamente porque o termo, a definição do conceito era algo já existente e usual. Os Espíritos não tiveram essa sacada. Os Espíritos não se valeram do termo para facilitar o nosso entendimento. Os Espíritos se valeram de um entendimento que já era corrente e usual. Então, o primeiro parágrafo aqui do Assis já é uma bola fora, mas vamos lá. Aí ele entra aqui, ele primeiro tentou entrar no mérito do conteúdo, como nós estamos vendo, ele não entendeu nem a fala do Haroldo, muito menos a minha crítica. Aí ele diz, cara, sinceramente, já está ficando chato isso. Já está ficando chato. Está ficando muito chato. Essa postura crítica do Rafael com relação a pessoas que trabalham pelo bem do Espiritismo no Brasil, essa postura crítica mais tem prejudicado do que contribuído. Aí, a partir dessa afirmação de que o meu conteúdo, o conteúdo do mesa gerante, tem mais prejudicado do que contribuído, resta a pergunta. Quem tem sofrido prejuízo a partir do conteúdo que é gerado aqui? Se o Assis, dentro dessa crítica, estivesse referindo a uma mentalidade religiosa, de repente, a uma postura excessivamente passiva e excessivamente crédula dos Espíritas, que ao longo, do tempo, aqui no Brasil, desenvolveram uma relação com a doutrina espírita altamente superficial, sem aprofundamento na obra de Allan Kardec, de maneira que não aprenderam com Allan Kardec a exercitar um raciocínio, um senso crítico, a pensar em torno daquilo que é dito. Se, de repente, a colocação do Assis se refere a prejudicar essa mentalidade, se as nossas colocações têm causado prejuízo a essa forma de pensar o Espiritismo, aí é que está. É o mérito da obra de Allan Kardec, porque é nela que nós nos fixamos. É ela que a utilizamos como referência e é na postura de Allan Kardec que nós nos baseamos de forma muito imperfeita, muito distante da capacidade que Allan Kardec tinha de fazer as coisas, de pensar as coisas, mas é com base no seu exemplo e com base no seu legado que nós, eventualmente, elaboramos o debate aqui no canal Mesa Girante. Se esse debate em torno da obra de Allan Kardec tem prejudicado alguém mais do que contribuído, de repente, esses prejuízos ocorrem exatamente nessa forma excessivamente crédula de pensar a doutrina espírita. Forma excessivamente crédula, por assim dizer, uma forma religiosa de lidar com a obra de Allan Kardec. Então, é dito, a postura crítica do Rafael mais tem prejudicado do que contribuído. Prejudicado que ou quem, a questão que fica é essa. Se o prejuízo for para essa mentalidade religiosa excessivamente crédula, eu não posso fazer nada. É o mérito do conteúdo de Allan Kardec, que nós tentamos difundir aqui a partir dos seus exemplos, como eu disse, muito distante da capacidade que Allan Kardec tinha de fazer as coisas. Muito distante, obviamente muito distante, mas vamos lá, ele continua. Aí ele vai continuar a respeito da postura crítica. Toda crítica é válida quando feita de forma construtiva, com sinceridade e boa vontade de entendimento. Mas vejo que o canal Mesa Girante tem se tornado um canal de crítica gratuita ao movimento espírita brasileiro. Em primeiro lugar, não é uma crítica gratuita. Assim, não é de graça que a gente está aqui. Essas críticas têm um custo. Há um esforço, há um custo envolvido na geração desse conteúdo, inclusive a partir da repercussão que esse conteúdo gera. Muitas vezes essa repercussão se traduz em ofensas, em agressões, características de um fanatismo. Não é raro nós nos depararmos com comentários agressivos, violentos, virulentos aqui nos comentários dos vídeos. E além disso, é válido dizer, não é gratuito no sentido de que não tem razão de ser. Há uma razão de ser. Como estudantes da obra de Allan Kardec, quando nos deparamos com o debate em torno dessa obra, entendemos que pela necessidade de um melhor conhecimento em torno daquilo que Allan Kardec nos deixou, é válido eventualmente apontar alguns equívocos, alguns deslizes, alguma mistura de doutrina espírita com opinião pessoal, que é algo bastante comum. Então, o apontamento dessas distorções se faz necessário, uma vez que nós buscamos um melhor entendimento em torno da obra de Allan Kardec. Se nós prestarmos bastante atenção, é muito raro ter algo aqui que não seja relativo à obra de Allan Kardec ou algo que Allan Kardec disse. Quando nós estamos aqui trazendo a coisa para debate, é sempre porque alguém está se referindo a Allan Kardec de forma equivocada, ou então se referindo à doutrina espírita naquilo que Allan Kardec apresentou, com um equívoco ou uma interpretação equivocada, substituindo o entendimento de Allan Kardec por uma opinião pessoal. E dentro desse debate, é válido, na valorização da obra de Allan Kardec, para ressaltar o conteúdo de Allan Kardec pela diferença. Como se o conteúdo aqui do canal Mesa Gerante fosse só de crítica, e não é. Quem acompanha há mais tempo, e quem acompanha normalmente, sabe muito bem que há bastante conteúdo de estudo, e mesmo nessas críticas que são feitas, a gente tenta dar uma profundidade exatamente ressaltando a obra de Allan Kardec, embasando a crítica exatamente para que ela seja feita de forma construtiva. Então não é a crítica pela crítica, é a crítica pela valorização da obra de Allan Kardec. A forma construtiva que é feita é exatamente pela diferença naquilo que está sendo criticado, pondo em evidência aquilo que nós encontramos em Allan Kardec a partir dos nossos entendimentos, dos estudos que nós compartilhamos aqui. A abordagem das críticas que são feitas, elas têm um caráter construtivo. Quanto à sinceridade, a boa vontade de entendimento, é o que nós tentamos repassar, mas aqui o Assis, que faz essa crítica, ele já entra no mérito da nossa consciência e já questiona a nossa sinceridade, a nossa boa vontade. Quanto a isso, eu deixo essa percepção por conta dele, porque aí não há muito o que fazer. Já há um questionamento aqui quanto a caráter, ou seja, leva-se a crítica ao nível pessoal, que é algo que nós tentamos não fazer aqui, personalizar a crítica, levar a crítica para o personalismo, personalismo esse que Allan Kardec sempre condenou. Então nós tentamos não ir por esse caminho. De repente, poderemos ter nos equivocado quanto a isso? Sim, mas no grosso, se a gente pegar o conteúdo, a gente vai ver que há uma tendência de não personalizar as críticas. Então vamos lá, ele continua. Figuras como Haroldo Dutra Dias, Jorge Elahá, Divaldo Franco, entre outros, instituições como FEB, que tanto colaboraram e ainda colaboram pelo bem do Espiritismo no Brasil, são criticados pelos mínimos detalhes. Pelos mínimos detalhes. Que coisa chata. Rafael implica com os mínimos detalhes, apesar da grande contribuição dessas pessoas e dessas instituições para o Espiritismo no Brasil, para o bem do Espiritismo no Brasil. Aí ele continua. Claro que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos podemos nos equivocar ou se expressar mal em algum momento. Mas será que todas essas pessoas e a FEB só merecem críticas da nossa parte? É fácil criticar os outros quando o crítico não se compromete a fazer melhor do que os outros têm feito. Então vamos começar pelo final. O que é o fazer melhor? É melhorar o debate em torno da obra de Allan Kardec? A nossa tentativa aqui é gerar um conteúdo de estudo em torno dessa obra. Se é melhor ou não, aí, enfim, nós tentamos fazer o nosso melhor. Agora, esse melhor aqui entra numa concorrência de mérito pessoal a partir do histórico individual de cada um. Ou seja, o Rafael teria que fazer toda a caridade que essas pessoas fazem, todo o bem para o movimento espírita que essas pessoas fazem. Ou seja, só a partir da aquisição de uma estatura moral que se equiparasse ao dessas pessoas ou dessas instituições, então o Rafael estaria autorizado a fazer quaisquer críticas. Parece que isso não faz sentido. Aqui nós temos a clássica crítica ad hominem. Aliás, vale até dizer que o Christian, que fez aqui a divulgação do vídeo, ele elaborou uma resposta bastante extensa, ao qual nós agradecemos, porque ele vai aqui refutar todo esse argumento, ele coloca o ponto de vista dele em relação ao que o Assis disse, em relação ao próprio conteúdo do canal Mesa Girante. Agradecemos ao Christian, não só por ter divulgado, mas como por dar aqui uma resposta no qual ele opõe esse ponto de vista ao ponto de vista dele, com base no entendimento que ele tem do nosso trabalho. Então, por isso, nós agradecemos aqui de público. Então, continuando. Figuras como Haroldo Dutra, Jorge Alarrá, entre outros, instituições como a FEB, tanto colaboraram e ainda colaboram pelo bem espiritismo no Brasil, são criticados pelos mínimos detalhes. Essa questão da crítica aos mínimos detalhes, vejamos que isso ocorre em razão, em razão da melhora do debate. Se a gente entender, e aí aqui a gente pode até pegar aquele conteúdo relativo ao espírito charlê, naquele trecho no qual Allan Kardec vai dizer, há uma mistura de ideias justas, coerentes, profundas até, com ideias fantasiosas. Então, o problema está nos mínimos detalhes, porque o mínimo detalhe equivocado de hoje, amanhã ele se torna uma distorção que é incorporada à doutrina espírita e aceita por todo mundo, porque palestrante A, B ou C disse isso e os outros saem repetindo por aí e quem resta prejudicado nessa história é a obra de Allan Kardec. Como ele mesmo diz, admitindo o óbvio que ninguém é perfeito, é exatamente porque ninguém é perfeito que o debate precisa ser feito, é exatamente porque ninguém atinge a perfeição que nós precisamos estudar juntos e debater esses conteúdos. E aí ele diz, todos podemos nos equivocar ou se expressar mal em algum momento. Pois pronto, você está aqui justificando a necessidade do debate e de que a crítica seja feita quando ela é necessária, pelo fato de que todos nós podemos nos equivocar mal ou nos expressarmos mal em algum momento. Então, é aí que todos nós espíritas deveríamos chamar a atenção do expositor, do estudioso, do escritor de livro, do médium, dos espíritos que emitem suas opiniões, exatamente no momento em que nós nos equivocamos ou nos expressamos mal. Nesse momento é que nós espíritas deveríamos dizer, opa, até aqui o seu discurso vinha bem, coerente com a obra de Allan Kardec, mas nesse ponto você se equivocou. E é exatamente necessidade de apontar isso que se faz urgente e necessária, tendo em vista as grandes distorções incorporadas ao espiritismo muito distantes daquilo que Allan Kardec propôs. Exatamente por falta dessa postura exemplificada por Allan Kardec é que nós nos deparamos com tantas distorções que são emitidas e professadas em nome do que Allan Kardec disse. É justamente em razão dessa ausência de crítica por conta dos nossos equívocos, e aí você justifica toda a razão de ser dos nossos conteúdos, dos debates que são provocados aqui, é exatamente pelo fato de nós não sermos perfeitos e podermos nos equivocar ou nos expressarmos mal em algum momento, que se faz necessário nós colocarmos a coisa em debate para que a coisa fique esclarecida. Então, aquilo que é dito de forma proveitosa e coerente, isso é óbvio, bola para frente. Agora, onde a gente derrapa, é preciso, de repente, que alguém aponte para que haja correção. Sem esse ajuste no discurso, sem esse ajuste de rota, a doutrina espírita está indo por um caminho, vamos admitir, muito distante daquilo que Allan Kardec havia proposto. Aí é que está o que a gente quer fazer aqui. Quando valorizamos a obra de Allan Kardec, nós tentamos voltar o nosso olhar para o que ele nos deixou em termos de doutrina espírita, exatamente para que nós aprendamos com ele e, a partir desse aprendizado, uma elaboração mais consolidada em torno daquilo que ele nos disse, daquilo que ele estudou com os espíritos, ela nos sirva para que, diante de quaisquer outros estudos que venham a surgir ou que tenham surgido após Allan Kardec, a gente tenha um discernimento e um critério mais apurado para distinguir aquilo que é fantasia do que é doutrina espírita, para distinguir aquilo que é opinião pessoal do que é doutrina espírita. É exatamente essa falta de critério e discernimento que, muitas vezes, faz com que a doutrina espírita seja confundida, seja distorcida. E aí é que entra a nossa proposta aqui, que é de melhor reflexão em torno daquilo que Allan Kardec nos disse. Se, eventualmente, as nossas abordagens, elas entram em conflito com essas distorções, com esses equívocos, é exatamente pelo que você disse. Todos nós podemos nos equivocar ou nos expressarmos mal. E aí é que está. São nos detalhes que esses equívocos ocorrem. E, muitas vezes, a partir desses detalhes, dessas coisas que vão passando, as coisas vão passando, e aí elas começam muito pequeninas a partir de um detalhe, de uma coisa que é dita, mas vem outro depois, pega aquele detalhe, ele vai puxando, vai puxando. E aí é aquela ideia da bola de neve. De repente, a bola de neve, ela começou muito pequena, era apenas um nada que foi dito ali, mas vem um outro depois, desenvolve aquela ideia. Ele desenvolve, vai dizer, ah, não, mas o fulano de tal grande palestrante, caridoso, ele disse. Então, se está dito, a gente pega, a gente se agarra àquele equívoco que passou, passou. A gente se agarra àquele equívoco e aí dá desenvolvimento. A gente escreve livro, a gente faz workshop e aí a gente vai, a gente faz seminário, é aquela coisa. Em cima do equívoco, muitas vezes, se desenvolve toda uma distorção, que é o problema que tem ocorrido ao longo da história do Espiritismo no Brasil. Aí, o rapaz perguntou aqui, mas será que todas as pessoas e a FEB só merecem críticas à nossa parte? Não, claro que não. E outra coisa, a crítica não é feita às pessoas, propriamente ditas, porque nós evitamos e buscamos evitar ao máximo os personalismos. A crítica é feita em torno das ideias espíritas. Então, qual é a proposta? É voltarmos o nosso olhar para a obra de Allan Kardec com mais carinho e com mais atenção, levando a sério aquilo que ele nos deixou enquanto obra espírita. Quem quiser fazer de forma diferente, que faça. Agora, dentro desse debate, nós nos enxergamos no dever de, eventualmente, naquilo que nos cabe, até onde nos cabe, nós nos achamos no dever de dizer, Allan Kardec não propôs isso, a coisa é completamente diferente. Quem quiser seguir outros caminhos, que siga. Mas aí é uma questão só de coerência com a obra de Allan Kardec. Como é a obra que nós buscamos valorizar e que nós estudamos com mais afinco, eventualmente a gente vai dizer, não é por aí que Allan Kardec propôs a coisa. Então, quem quiser seguir a proposta de Allan Kardec é mais ou menos isso que ele nos colocou. E aí, cada um é livre para entender a coisa como bem quiser e seguir o que bem entender. O que não é válido é Allan Kardec ser levado na corrente das distorções, de maneira que nós nos deparamos com entendimentos que não eram os dele. E aí, para justificar certos caminhos que o Espiritismo segue, não, Allan Kardec disse isso ou pensou aquilo. E aí nós vamos adequando o pensamento do Allan Kardec para que o Espiritismo siga o caminho que vem seguindo. Então, a gente adequa Allan Kardec, adapta Allan Kardec para que a gente se sinta mais à vontade a partir desses caminhos que o Espiritismo tem rumado. Não é bem por aí. A nossa necessidade aqui, enquanto estudantes interessados nesse conteúdo pelo mérito que essa obra tem, é de fazer com que a gente enxergue essa obra com mais carinho, com mais atenção. Essa última parte que nós lembramos, essa pergunta que ele fez, será que essas pessoas só merecem críticas à nossa parte? Então, fica parecendo que para poder fazer o debate das ideias, antes de apontar o equívoco ou a divergência de entendimento da nossa parte com referência Allan Kardec, antes de fazer isso, eu tenho que tecer louvores à pessoa e eu tenho que exaltar a personalidade pessoal, colocando a pessoa numa condição de destaque e exaltá-la bastante para dizer. Mas, com todo respeito, nesse ponto, não há, assim, eu não vejo a necessidade de endeusar ninguém. As pessoas, do ponto de vista pessoal, são respeitáveis, são pessoas sérias, são pessoas que têm uma história, cada um tem a sua trajetória, a sua forma de pensar as coisas, e a gente não quer aqui entrar no mérito pessoal, nem na crítica e nem no elogio, porque da mesma forma que nós evitamos não criticar alguém do ponto de vista pessoal, nós não estamos aqui para exaltar ninguém do ponto de vista pessoal. O que é colocado aqui em jogo são as ideias, é o debate pelo debate, tendo a obra de Allan Kardec por referência. Beleza? Vamos lá, para encerrar a última parte aqui da crítica, tenho visto nos comentários desses vídeos, cada vez mais a propagação da desconfiança no MEB, Movimento Espírita Brasileiro, do espírito, ele tem visto cada vez mais a propagação da desconfiança, a propagação do espírito de polêmica e dissensão, a propagação da falta de respeito e indulgência e a propagação do julgamento apressado. Aí ele conclui, cara, será que vocês não leram o capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, não? Como é que veis um argueiro no olho do vosso irmão enquanto não veis uma trave no vosso olho? E o item da indulgência? Então vejamos que o nosso amigo, ao elaborar essa crítica, ele nos traz aqui uma reflexão importante e, como eu disse no início do vídeo, entra uma parte que diz respeito a vocês, porque ele está se referindo aos comentários. E por tudo isso que eu acabei de dizer no que se refere aos personalismos, nós estamos, e aqui está a vantagem do canal ser pequeno, nós ainda temos muito controle sobre o que é dito nos comentários. De maneira que, quando nós nos deparamos com um comentário que leva a coisa para o lado pessoal, dependendo de como esse comentário seja feito, nós chamamos a atenção. E se a coisa, ela é repetida e tem uma certa frequência, dentro de uma postura que falta com a educação, é violenta, é grosseira, enfim, dependendo de como a coisa seja colocada, a nossa observação é sempre no sentido de evitar essas coisas. E, eventualmente, aliás, com muita frequência, nós estamos aqui nesse controle dos comentários que são feitos, banindo as pessoas que faltam com a educação, que levam a coisa para o lado pessoal, que, exatamente como ele diz aqui no final, faltam com a indulgência. Por todos os motivos que eu acabei de colocar, o debate é de ideias. O que é levado para o lado pessoal acaba não ganhando espaço aqui no canal. Se, eventualmente, a gente cometeu esse erro, a tentativa é fazer isso o menos possível e, quando nós nos deparamos com essas posturas aqui nos comentários, a gente está sempre removendo os usuários, removendo os comentários, removendo as pessoas, que não entenderam essa proposta de Allan Kardec do debate da doutrina espírita, dentro desse entendimento dele aqui, de que há a propagação do espírito de polêmica. A gente chama a atenção aqui para aquele comentário de Allan Kardec na revista espírita em relação às polêmicas. Há polêmicas e polêmicas. Allan Kardec vai dizer Há uma da qual nós nunca iremos fugir, que é do debate sério dos princípios da doutrina espírita. É nisso que nós nos miramos. Evidentemente, como nesse mesmo artigo Allan Kardec vai dizer, a polêmica que leva a coisa para o lado pessoal é essa que nós precisamos evitar. E aqui é que a reflexão chega até vocês, porque vocês colaboram com o conteúdo. Quando vocês curtem os vídeos, quando vocês compartilham, assim como o Christian fez, vocês colaboram com o crescimento do canal, fazendo com que esses vídeos cheguem até mais pessoas. E isso é muito bacana, porque tem muita gente por aí que tem essa sede de Allan Kardec e de alguma forma, em algum momento, se incomodou ou vinha se incomodando com essa postura religiosa excessivamente crédula, que dá cabimento para distorções, para ideias fantasiosas. Essas pessoas, no fundo, e é para essas pessoas que esse conteúdo é feito, são as pessoas que, de alguma forma, elas têm uma relação mais íntima com a obra de Allan Kardec, mas se encontram perdidas, elas, enfim, até questionam se é isso mesmo. Dada a confusão de ideias, as pessoas, dado o incômodo diante das coisas às quais elas se deparam, elas ficam se questionando, poxa, mas Allan Kardec disse isso, eu estou lendo aqui Allan Kardec dizer uma coisa e as pessoas fazem outra. Por que será? Quando elas encontram esses vídeos, de alguma forma, e elas veem os comentários de vocês, essas pessoas, elas percebem que elas não estão sozinhas nesse questionamento e de que há muito mais gente interessada e com sede na obra de Allan Kardec e isso faz com que a gente encontre uma ideia comum a partir do que Allan Kardec nos propôs. Então, eu aproveito aqui para agradecer toda a contribuição que vocês têm dado. Esse vídeo não é um vídeo que tem um conteúdo de estudo propriamente dito, então, de repente, não vai chegar a muitas pessoas. Vamos dizer, eu estou colocando esse vídeo aqui, aproveitando essa deixa, mas como uma espécie de reflexão aqui para a comunidade que foi criada em torno do Mesa Girante, exatamente para que todos nós juntos, cada qual realizando os seus estudos, pensando a respeito da obra de Allan Kardec, a gente se atente mais para esse detalhe que é a necessidade de nós não descermos do nível, mantendo sempre o debate coerente com o que Allan Kardec nos ensinou, ou seja, nunca levando a coisa para o lado do personalismo. Então, há polêmicas e polêmicas, aquela a qual Allan Kardec disse que jamais fugiria, é a polêmica do debate em torno dos princípios, o debate sério dos princípios espíritas é o que a gente tenta fazer aqui. Essa questão da desconfiança em relação ao MEB, vejamos, muitas pessoas já têm esse sentimento, como eu disse, já sentem um incômodo. Quem não sente um incômodo, quem está legal com a leitura de romance, com o que os palestrantes dizem, siga a sua vida. Assim, nós não estamos aqui para impedir nada nem ninguém. Agora, as pessoas que já têm esse incômodo em relação ao que é feito o Espiritismo aqui no Brasil, que estão desconfortáveis de alguma forma com certas posturas, pelo conflito que elas enxergam entre o que Allan Kardec diz nas suas obras e o que é feito, essas pessoas já têm esse sentimento de desconfiança. Agora, como eu disse, elas se deparam com outras pessoas que desenvolvem a obra de Allan Kardec, quando essas pessoas se deparam com esses desenvolvimentos, elas acabam adquirindo, digamos, aquilo que era um incômodo, aquilo que para elas era algo que causava mesmo um desconforto, essas pessoas acabam entendendo que elas não estão sozinhas nessa valorização da obra de Allan Kardec. É uma consequência natural. A desconfiança, não a desconfiança, mais uma vez, do ponto de vista pessoal, ou seja, relativa às pessoas propriamente ditas. Eu renovo aqui a ideia. Nós não podemos atacar ninguém. Essa desconfiança é uma consequência do senso crítico a partir desse debate que é feito. É uma consequência natural. Nós estamos em busca da verdade, e nessa busca nós nos baseamos naquilo que Allan Kardec propôs enquanto reflexão. É uma escolha. Há quem escolha valorizar a obra de Allan Kardec e há quem não esteja nem aí para ela, ou apenas aparente valorizá-la. Aí é outro problema, não nos diz respeito. E aqui, como eu já li, ele fala... Opa, deixa eu voltar. Ele vê nos comentários a propagação cada vez mais da falta de respeito de indulgência do julgamento apressado. Pois bem, aqui o alerta dele é o alerta que eu fiz há pouco para que a gente não caia nesse erro de levar a coisa para o lado pessoal. A gente, eu especialmente, porque gero conteúdo, e vocês aí que assistem, que estão sempre comentando, compartilhando, é muito importante que a gente mantenha o nível no debate. É claro que, vez ou outra, a gente coloca aqui uma coisa mais engraçada, a gente faz uma brincadeira, mas, assim, tentando sempre manter o nível e o respeito. Eventualmente, a gente pode se equivocar quando isso acontecer. Eu até faço questão que vocês me chamem a atenção para isso, porque, como o nosso amigo acabou de dizer, ninguém é perfeito, todos nós podemos nos equivocar ou nos expressar mal em algum momento. Então, está aqui o comentário do nosso amigo, que ele fez aqui a partir da divulgação do vídeo. E o nosso amigo Christian, que divulgou o vídeo, ele elaborou aqui um texto, enfim, bastante extenso. Vale a pena vocês darem uma lida. Eu vou colocar aqui na descrição. E é isso. Eu vou colocar na descrição, como eu falei, e aí eu dou só aquele toque, de repente, para você se inscrever, se você não for inscrito, já que você caiu nesse vídeo, de alguma maneira, tendo em vista que não é um conteúdo de estudo. Mas, se você caiu aqui e assistiu até o final, se inscreva aí, curta o vídeo. É isso, pessoal. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho